Olá, trouxedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E que o Zé Rafael nem esteja com seus pensamentos em deixar o Palmeiras. E pelo que sei, existem diversas sondagens em cima dele e nessa janela de transferências pode ser a grande chance dele receber alguma coisa de fora. E do jeito que as coisas andam no palestra, temos de evitar o máximo de perder os principais destaques. Aqueles que conhecem bem o espírito do verdão e pra quem visa ganhar libertadores e se manter no topo batendo mais recordes não tem de perder mais nenhum jogador do elenco. E estou desabafando isso agora, mas sei que se chegar proposta pelo valor da multa recisória a diretoria não vai ter o que fazer. E por isso que precisa haver esse diálogo, assim como foi com o Gomes e entre outros recentemente. E quem dispõe de um papel fundamental nisso é o próprio Abel que tem a confiança de muitos. E não é à toa que a era campeã segue com a grande maioria e apenas um ou dois foram embora até porque não teve como segurar. E o que nos traz uma preocupação enorme agora é se essas propostas mexerem com a cabeça do jogador e aí será uma situação bastante complicada, viu? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeos e posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão e indeta campeão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto